Nosso mundo está em um processo de profunda transformação, com imensas mudanças globais ocorrendo. Nada é o que parece quando a luz que entra ilumina nosso karma individual e coletivo, crenças limitantes e sombras a não curadas. Os velhos padrões e a programação que impuseram a supressão estão desaparecendo, permitindo que nossas feridas coletivas venham à tona. Como resultado, o trauma emocional não resolvido que vive dentro de nós está sendo trazido à nossa consciência. À medida que o medo, a tristeza e a raiva sobem à superfície, você tem a oportunidade de completar um ciclo de cura. Um ciclo em que sua verdadeira natureza autêntica foi perdida. Permita-se sentir a dor dessa perda. Reconheça-lhe o sofrimento que você sentiu como resultado. Sinta, mas lembre-se de liberá-la. Ao se desprender da dor do passado, você terá uma visão transformada de sua vida, onde os presentes, as lições e o crescimento serão revelados. Com essa perspectiva, você é capaz de olhar para o futuro com novos olhos e ver um mundo de oportunidades. Com amor, Kate.